E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar mods de Granny no Halloween Não chegou o Halloween ainda, mas eu decidi trazer aqui alguns mods pra gente jogar E o primeiro mod é a Granny Coringa Olha só que coisa bonita, né? O cabelinho verde, a roupinha do Coringa Muito da hora, né gente? Muito bonita, a Granny é muito bonita, né? Olha, vamos lá gente, vamos começar Eu vou colocar no modo difícil E bora ver como que está a Granny Coringa Começou galera, estamos no primeiro dia E eu tô tentando gravar aqui galera, com o microfone Eu não sei se vai ficar bom, então depende de tudo de vocês Vocês comentem aí pra ver se ficou bom Olha galera, nossa eu gostei, ficou da hora gente Olha como é que tá aqui Meu Deus, olha, cheio de abóboras Temos um chão cheio de abóboras também Curti, temos um esqueletinho aqui, todo feliz Né gente, olha, temos aqui morcego, abóbora Tá, vamos ver como que está a véia Granny Olha, olha a véia Granny Olha só, a véia Granny Ó, já tá revoltada Querendo me pegar gente Olha galera, aqui tem um monte de abóboras Olha a véia Granny Coringa Gente, meu Deus, que coisa horrorosa gente Eu não sei o que é pior Isso é Granny normal, Granny Coringa Tá, bora correr, bora correr Vamos correr, 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 correr Ela tá vendo, ela tá vendo gente Olha aqui embaixo, cheio de fantasma Tá, eu vou entrar aqui Ai, entra, meu Deus do céu, quase Deixa eu ver como que tá a Granny Olha, ela tá vindo Vem Granny Granny Momo Cadê? Granny Momo Tô ficando louco Granny Coringa, gente Ué, cadê a Granny Coringa que não veio? Eu vou derrubar aqui o negócio pra ela vir Granny Vem cá véia Tá gente, ó, tá vindo, tá vindo Olha só galera, a Granny Coringa Ela tá com a roupinha, a roupinha do Coringa, né gente O cabelinho verde e a Granny tá igualzinha Gente, meu Deus do céu Tá muito parecido Aqui tá cheio de caveira Caveira de, de, do México, sabe? Por que que tá com essas caveiras? O que é que isso tem a ver? Tem uns fantasma aqui E como que tá o carro? Vamos ver O que é isso gente? Isso aqui Um gato com um olho só E o carro O carro é cheio de coringas, né De palhaços E tem um palhaço me dando dedo Eu não curti muito isso, entendeu? Por que que eu mereci pra receber isso? Tá gente, olha Um monte de palhacinho colorido aqui O chão, um monte de fantasminha Aqui ó, um monte de caveira Olha galera, tá bem Mano, esse monte tá muito bem decorado Agora eu só não sei pra que Esse monte de caveira mexicana Eu não entendi Tá, bora ver aqui embaixo Eu quero ver aqui embaixo Olha, aqui tá cheio de Fantasminha, abóbora E o bilhete O bilhete Nossa, é um zumbi cuspindo Eu hein Tá, bora lá Gente, vamos passar pra cá Se vocês tem algum mod Assim de Halloween Que eu tô jogando aí Coloca nos comentários Que eu vou tá jogando aí Olha galera, bora ver Temos aqui um castelo mal assombrado E vamos olhar aqui fora Mais caveiras mexicanas Eu não sei pra que Essas caveiras mexicanas, entendeu? Eu não entendo Eu realmente não entendo Olha a casinha A casinha de abóbora Gente A casinha toda de abóbora Tá, olha Olha a casa da Granny Coringa Gente Tá cheio de mocego Até a porta ela é decorada Olha O chão todo de abóboras verdes Ai meu Deus Eu vou fazer Olha a velha Granny Coringa Velha Granny Coringa Me deixa em paz Deixa eu olhar as coisas em paz Oh, demônia Olha gente A TV é um fantasma Cheio de mocegos Galera, eu tô curtindo muito, hein Tá, aqui embaixo Tá cheio de mocego Olha O banheiro é cheio de esqueleto Ah, a velha louca Tá vindo, gente A velha louca Não tá me deixando olhar as coisas Vamos olhar aqui agora Tá, olha Aqui temos zumbis Mocegos e fantasmas Olha As caixas são os baõezinhos Né Com caveiras E olha só Mais caveiras mexicanas Não Eu não sei por que Que o desenvolvedor Colocou caveira mexicana Ah, pronto Será se ele é mexicano? Eu não sei Olha, gente Vamos ver Cadê o som do jogo? Ué, bugou tudo, gente O som do jogo saiu Era a minha mãe Que estava ligando, gente Ela queria falar Mas eu já falei com ela Entendeu? Por isso que É por isso, galera Quando sai Olha só O test da Granny Ele é laranja E tem umas listrinhas pretas E eu não entendi muito bem Esse test É como se fosse uma abóbora Eu não sei Tá Mas aí, ó Eu peguei o test Cadê a Granny? Granny Coringa Cadê você? A Granny Coringa não veio Galera, a Granny Coringa não veio pra cá Então vamos fazer o seguinte Vamos descer pra olhar aqui embaixo Ó Vamos ver aqui dentro Aqui nós temos um monte de olho E o pernil Ele é um polvo Que diabo é isso, gente? É um bicho com olhos Eu sei lá Vocês entenderam? Ah, vamos descer aqui pra baixo Aqui embaixo nós temos Um monte de fantasminhas Com gato Um morcego Esse negócio rosa aqui Eu não sei o que é E agora, gente Eu quero fazer o que? Eu quero olhar O sótão da véia Porque eu não olhei o sótão Então vamos lá ver como é que é o sótão Ah, falta a aranha também Ah, é verdade A chave Aqui tá a chave da aranha Eu juro que eu vi a chave da aranha em algum lugar Eu não lembro onde é que eu vi Mas eu acho que tá pra cá Ah, eu acho que foi aqui, ó Aqui, ó Eu jurava que tinha visto Agora vamos lá Vamos subir pra ver como que é a aranha E aí falta mais alguma coisa pra olhar Eu acho que não, né? Acho que é só isso Tá, bora lá Aqui, ó Temos um Ih, isso é uma barata aí, gente Parece uma barata Tá, a véia coringa não tá aqui Bora, rápido Vamos ver como é que tá Gente Aqui em cima tem um morcego Tem um vampiro Ó, bora lá, galera Um vampiro Aqui é o quê? Mais um vampiro E pra cá também tem mais vampiro É isso aí Vamos ver como que é Ó, a aranha tem várias aranhinhas E aqui em cima é tudo roxo E olha, galera Aqui é tudo de caveira E vamos ver como que é a aranha Gente, eu queria abusar dessa aranha Que eu não tô entendendo essa aranha Eu não sei o que é essa aranha Tem a parte do corvo? Eu acho que não temos a parte do corvo A comidinha, galera É uma abóbora E eu acho que eu vou me matar pra aranha Porque eu quero ver como que ela é, ó Aranha Gente, o que que é essa aranha? Ela é uma aranha meio enfeitada A parte quando você morre Tem meio que umas abóboras, sabe? Agora vamos para o outro moge Que é Granny Drácula É isso aí, galera A Granny virou Drácula Meu Deus, olha só Meu Deus, tá escorrendo sangue da boca dela Gente, eu não gostei muito dessa Granny Drácula, não Eu acho que eu não curti muito essa Granny Drácula Tá, bora lá Eu vou colocar no hard E bora ver como que é Depois de dois mil anos O jogo começa, né, gente? Que eu tô aqui há dois mil anos já esperando Ó, vamos lá Vai começar Meu Deus do céu Eu não sei o que que é pior Se é Granny Drácula Se é Granny Coringa Gente, é cada um pior do que o outro, entendeu? Ó, vamos lá Olha só Aqui tá cheio de moceguinhos Tá, eu não entendi Porque aqui tem um homem com cabelo de mulher Dois homens com cabelo de mulher E agora vamos lá Gente, aqui Tá cheio de mocegos Aqui Meu Jesus, gente, um lobisomem Olha, um lobisomem uivando Uma lua Gente, um céu meio que vermelho, né? Ai, galera A Granny Drácula tá lá embaixo, ó Pelo amor de Deus Granny Drácula Não me vê que eu quero explorar aqui, ó Gente, olha só A cadeira de mocego Olha, galera Aqui tem um cara Eu acho que é o criador do Moji Gente Olha que da hora Aqui é o quê? É umas bolinhas vermelhas E aqui a cama é de mocego, gente E a porta de quê? Meu Deus A porta é uma boca com sangue, gente Vocês viram? Ó, vamos passar pra cá A caixa É um zumbi Gente Gente, aqui embaixo Tem meio que um negócio de almofada Olha, é um negócio meio vermelho É como se fosse um caixão E aqui, galera É uma lua Beleza Vamos passar pra cá Pra ver como que tá aqui Gente Aqui tá muito escuro E aqui temos mocego E o Ted Ele tem Ele é um moceguinho Acho que é um moceguinho Eu não sei Tá muito pequeno Olha, galera Vamos lá, então Agora, gente Eu vou descer Vamos ver como é que é o pernil O pernil Ele tem meio que um Um negócio vermelho Que eu não sei o que é E agora Vamos descer pra cá Fazer barulho aqui Ah, não fiz barulho Que maravilha Pera, fazer barulho pra cá Calca, velho Vem pra cá Fiz barulho Aí, gente Vem pra cá agora Pra olhar como que é O carro da Gwen e Drácula Pera aí Ah, eu vou fazer barulho aqui Gente Olha como que tá aqui Cheio de mocego Calma, galera Uma coisa por vez Ah, velho Fiz barulho ali Beleza Obrigado, velho Já me ajudou muito Agora, gente Vamos ver como é que tá aqui Olha que maravilha Cheio de mocego Ó, vamos ver como que é O carro da Gwen e Drácula Entendeu? Gente, esse jogo tá meio obscuro, né? Não sei Olha como é que tá aqui, galera Vermelho E que diabos aqui, gente? Ah, são gotas de sangue E tem uma boca vermelha Gente É, meu Deus Que bizarro Essas bocas Não curti, entendeu? Umas bocas de vampiro Tá, vamos ver aqui, ó Um negócio vermelho Gente, o que é que é essa parede aqui? Um negócio roxo Que eu não sei o que é Agora, vamos subir Pra ver como que é a casa da véia Ah, não Pera Deixa eu ver Deixa eu ver como que é o bilhete Ó, vamos ver o bilhete Olha, galera Aqui tá da hora, hein, ó Aqui tá meio que bem decorado Uma lua cheia Bem bizarro E é um cemitério Muito, muito da hora, né, gente? Olha que coisa boa, né? Gente, aqui nós temos Um monte de alho Cercando um vampiro Ó, galera Várias asinhas Ó, gente Aqui ficou da hora, hein? Olha, mocego Árvore com torcida Gente, esses moldes são muito bem feitos, né? E aqui nós temos várias caveirinhas no chão Agora Eita Meu Deus Dei de cara com a véia Ó, galera Aqui Tá com papel parede vermelho E a Gweny Drácula tá bem ali Que eu sei Essa palhaça Olha ela ali, gente A gente nem viu como que é a Gweny Drácula Direito Eu não consegui ver ela Peraí Eu vou descer aqui pra baixo Que a gente vai Se esconde aquela A gente consegue Olha só a Gweny Drácula, gente Ela tá com a roupinha Ela tá meio que com o terno A cara dela tá toda pálida, né? E cheia de sangue Gente Que bizarro, cara Olha só essa véia Cada mod pior do que o outro, gente Ah Olha os braços dela, gente A mão da véia Tá muito branca Como se não tivesse vida mesmo, sabe? Um vampiro Gente, olha só Como que tá da hora A Gweny Gente, eu adorei essa Gweny, sabe? Adorei Tá muito da hora O que é que eu vou fazer, gente? Eu vou fazer o barulho aqui Aí pior é que ela botou uma armadilha Essa maldita Agora eu não vou conseguir passar Eu ia passar pra lá Pra ver o sótão Eu quero encontrar a chave da aranha Porque eu quero ver como que tá, galera Aquela parte lá Do sótão Vamos fazer o seguinte Vamos ver se a chave não tá aqui Aqui é o alicate Aonde que tá a chave da aranha Aqui, ó Aqui, galera Encontrei Vamos pegar a chave E agora eu vou lá, galera Ver como que é a parte aqui de cima Que eu não vi ainda Ó Ai, meu Deus Essa boca é muito bizarra Tá, tô chegando, hein? Tô chegando Como que é aqui em cima? Aqui em cima tem um vermelho Agora vamos abrir aqui a aranha Pra ver como que é ela Ó, gente A aranha Aqui em cima tá meio... Gente Olha que bizarro esse chão É muito sangue É como se fosse um sangue aqui Eu acho que sim Olha Tem um morcego na teia Um morcego preso na teia E a aranha parece que ela é vermelha também Ó Aqui é um sangue, gente Bora ver A aranha da véia Olha, a aranha, galera A aranha é vermelha também Tem uns morceguinhos Na parte da morte Que da hora Gente Eu gostei muito desses mods Já vai comentando aí, galera Deixa eu ver... Terror Já que a gente jogou vários mods bem assustadores Comenta terror E deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho também E tchau